Na sua casa não, na sua casa não, o inimigo não bagunça não, profetismo não, na sua casa não, na sua casa não, seguir Jesus é minha proteção na porta ao botão Tá pra melhorar, meu irmão, vai, na sua casa, vai, vira aí em cima também, vai, na sua casa não, na sua casa não, o inimigo não bagunça não, meu irmão, nós estamos com muita gente pra pouco barulho aqui Eu não tô conformado com isso não, meu irmão Meu irmão, você é um profeta da tua casa, quem sabe o inimigo já tirou a tua autoridade lá, já usou o teu filho pra te afrontar, você chegou aqui pra baixo Mas eu quero profetizar, que você vai abrir a tua boca e vai cantar aí hoje, Deus vai devolver a tua autoridade, quando você abrir a tua boca lá dentro da tua casa Aqueles demandam que tá na vida do teu filho, vai cair por terra e a vitória é sua, você crê? Ô, maravilhoso, então canta como fosse esse negócio aí, vamos lá Na sua casa não, na sua casa não, o inimigo não bagunça não, profetismo não, na sua casa 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 não, o sangue de Jesus e nossa professão da porta ao portão Ô, maravilha, pode soltar o número 15 pra nós aí, meu irmão Ô, maravilha, Deus tá trabalhando na tua casa aqui hoje, meu irmão Profetismo que Deus tá entrando como salvação na tua casa, nessa noite Na minha casa não, na minha casa não, o inimigo não bagunça não, profetismo não, na minha casa 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 não, no meu irmão Tua casa não vai ser atingida Meu Deus é fiel No fetizo ninguém vai sair pra balada Na minha casa não Nem lá tem joelhos de madrugada Nem o proteção Bebedeira comprando droga Na minha casa não Deus vai pra meca Se nós também vigia Temos proteção Na minha casa Na minha casa não O inimigo não bagunça não Profeite isso em vão Na minha casa não Na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção Da toda a alma Na sua casa não O inimigo não bagunça não Profetiza irmão Na sua casa não Na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção Da porta ao portão Oh maravilhoso Vou viver em Chica falando Bola grubis e cordia Na minha casa não Ela tem palavra de Deus Se não, tenho proteção Esse tal de divórcio e separação Na minha casa não Ela tem amor e tem perdão Tenho proteção Cante na minha casa Cante igreja Na minha casa não O inimigo não Profetiza, irmão Na minha casa não Na minha casa não O sangue de Jesus é nossa proteção Da porta ao cordão Na sua casa não Na sua casa não O inimigo não bagunça não Profetiza, irmão Na sua casa não Na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção Da porta ao cordão Levante ao escritório e diga A poder Mais forte A poder O sangue De Jesus O macho de olho e outro Na minha casa não Pela vida nós somos bem orientados Temos proteção O Deus que eu sigo não é ilegal Não me leve a mal Nosso criador só lança produto Pois não Na minha casa não Não, 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 não O inimigo não bagunça não Profetiza, irmão Na minha casa não O sangue de Jesus O sangue de Jesus é nossa proteção Na sua casa não Na sua casa não O inimigo não bagunça não O profetiza, irmão Na sua casa não Na sua casa não O sangue de Jesus é nossa proteção Na sua casa não A sua casa não O sangue de Jesus Aleluia Tua casa está com o decks O sangue de Jesus Obrigado.